Salve, salve galera daqui, aqui, salve, salve, opa, boa tarde, é, mestre gambiarra, obrigado pela presença Galera, hoje eu voltei pra fazer live, desculpa pelo horário, galera, hoje eu voltei pra fazer live Desculpa pelo horário aí, é que eu tô meio bagunçado minha agenda, tá, tá ligado? Peço desculpa por isso Agenda super bagunçada Acabei esquecendo de abrir o jogo Eu vou até, vou pôr o, finalmente a imagem de Rue com você Tui nao, hein, ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Bom lá Tchau, tchau Oxi Certo Deus precisa ativar Caramba, Cortana Que porra é essa, Cortana? Caralho Bem-vindo de volta, Júlio E aí, pessoal Beleza? O que eu quero falar com vocês, Júlio Game 5 Galera, estamos aqui com mais uma live, beleza? De Forza Horizon 5 aqui no canal, beleza? Então, galera, para você que está assistindo essa live aqui em formato de vídeo no YouTube, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal que eu vou assinar e dar o like no vídeo para fortalecer, beleza? Então partimos, vamo lá Em 200 metros, curva à direita Errei a curva Em 100 metros, curva à esquerda E eu acho que eu bati Pegou um carro Diferente Simbora E aí E aí E aí E aí E aí em 400 metros curva à direita curva à direita vamo lá embora pegasse o AWD né Vamos lá. Sim, bora. 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 bora. Sim, 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 bora. Sim. Vamos lá. 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 feito live no YouTube, né, também, mas não fiz. Mas acho que eu vou só investir em vídeo no YouTube. Então, de segunda a quarta e sexta. Eu acho que eu vou já começar com esse vídeo aqui pra... Já que eu perdi segunda, né? Então, isso aqui vai pra... Essa live aqui vai ser postada em formato de estreia no YouTube. Aqui, né? Acho que na... Segunda... É na quarta-feira. Esse vídeo aqui vai ser postado, viu, galera? Então, isso aí. Eu só vou baixar, é... Dar uma... Mais cortada no... No começo e no fim, né, da live. E postar assim mesmo. No... 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 Se me for no last dance, I must trust myself. Tchau, tchau. Boa! 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 Pessoal, me dá uma ideia, acabei de ter uma ideia absurda, pô. Boa! Espera aí! Por enquanto, né? Vamos deixar assim. Vamos ver aqui a corrida. Boa, ganhei um carro. Vamos lá. O jogo está bonito demais da conta. Vamos lá. 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 Olha a máquina sujona, velho. Olha a máquina sujona. 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 Boa. Boa. Terminamos. Terminamos. Olha a máquina sujona. Olha a máquina sujona. E aí Olha a máquina sujona. 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 Essa máquina sujona. Olha a máquina sujona. Olha a máquina sujona. Recalculando a rota. 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 Boa Para poder descansar da academia Aí bora continuar jogando Forzinha aqui, beleza Peraí, peraí Parece que está uma quadrada aqui É isso Bora lá Então isso aqui vai ser a live de continuação Da live passada, beleza galera Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo Para poder fortalecer aí, beleza Esse vídeo aqui, essa live aqui vai ser postada no YouTube Beleza galera Pegando aqui o jogo Vambora Ligando o controle Boa E aí a partilha se tá mudando alguma coisa aqui It is Bora Tchau, tchau. 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 Tomei no cu. Tchau. 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 Perdemos essa. Mas também por isso tá ruim da bexiga Quando for seguro, dê meia volta e retorne Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Opa, aí João, beleza? E aí Julião? Rafa tá aqui perguntando se você vai ter Warzone mais tarde Bom, sim, beleza Vou jogar uma florzinha aqui Mas para o Warzone depois, beleza? Vou falar para ele que vai ter Warzone sim Tô começando a live tarde, galera Porque eu voltei para a academia E tá, nossa, tá o sim Eu tô meio que voltando à ativa, né? Na academia, então Tive que usar o dia para descansar Mas em breve vai ter o horário normal, beleza? A galera quer de tarde, beleza? Depois das 2h45 Aí vai ter as 8h, mais ou menos Às 6h ou 7h da noite, eu acho que é Não sei Ou não sei, depende de como estiver o jogo, né? Mas não tem hora para terminar, não Lembrando que a live é dinâmica, tá ligado? Pode acontecer de eu mudar de jogo Depois que eu jogar, por exemplo, o sazonal Eu vou partir com um podzinho junto com o Rafa Depois Se der vontade de jogar o jogo, eu vou jogar um BFzinho Beleza? Então, a live dinâmica E para você que está no YouTube aí, assistindo pelo YouTube de estreia Quiser jogar comigo Eu geralmente estou em live, né? Das 2h45 Até mais ou menos às 6h da tarde Ou da noite, beleza? E... Estou em live Ao vivo Aqui no YouTube Não, aqui no YouTube não Aqui na Twitch Aqui, beleza? Só vir aqui no chat E conversar comigo E... E escrever Escalamaçou com a minha tag Aí você pode me adicionar Na minha... Na... Na minha rede social de jogo, né? Tipo Steam E... 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 Microsoft E... Xbox Por aí vai Ai caramba Aí você me adiciona no jogo aqui para a gente jogar Beleza? Lembrando que agora Para você que ainda não tem no Discord É só escrever... É... Escalamaçou com o Discord aí no chat, beleza? Daqui, daqui Ou da Twitch Beleza? É isso aí Eu acho que a semana que vem Eu já vou conseguir já, galera Fazer live no horário certo Beleza? Posso me cair tudo de levada de breca, velho Dá uma olhada aqui Rapaz Deixa eu ver se o Insights of Bombard está habilitado, velho Eu meio que duvido que está aberto Pera aí Ah, deixa eu parar Depois eu vejo Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Deixa eu ver se eu ver agora Para lá Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Curva à direita Curva à direita Curva à direita Vamos lá. Opa, vamos lá. 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 O burrão aqui, cara, na hora de salvar o vídeo, eu salvei sem querer, tipo assim, tem MKV, tem AVI, tem MP4, né? Eu salvei sem querer em outro executável, entendeu? Dá pra poder fazer unboxing de novo, mas aí tem que desmontar o percenterinho. Que é a placa-mãe, né? Aí eu decidi ficar por assim mesmo. Mas tá filé, cara, tá filézão. Tá filé. Eu só não lembro se o Resize de Bobar tá ativado. Peraí, galera, eu vou dar uma olhada aqui certinho. Só pra eu não poder saber se o Resize de Bobar tá ativado. Só um momentinho. É, GP ou Z, cara. GP, MP. Pra eu poder ter a potência máxima da placa, tem que ter o Resize de Bobar ativado. Tá enabled, é. Filé. Resize de Bobar tá habilitado. Só mais uma dupla, pequeno, mais uma dúvida. Deixa eu ver aqui, rapidão. 3.600, tá certo. Boa, vamo lá. Vamo ver com o que que arrumou que eu vou. Esse cara aqui tá bom, hein? Ele é o único que tem aqui. Não, tem esse aqui. Esse aqui é mais potente. Um, os dois são. Esse aqui tem mais freinagem. E o mesmo que me dá, não é? E o mesmo que me dá? E o mesmo que eu aguentei. E o mesmo que eu vou. Esse aqui é mais potente. E o mesmo que eu vou. Como que vamos? O que vamos? Vamos lá. O primeiro colocador está muito na minha frente. Vamos lá. 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 Ai, caralho. É. Vou cruzar mais. Vamos, um pneu faz diferença, hein? Vamos, um pneu faz diferença. 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 Vamos, um pneu faza. Tchau, tchau. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Tchau. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à direita. Muito longe, né? Bem boa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deve ser por isso aqui, ó. Deve ser por isso aqui. Ou não. Sabia que não mudou nada. Vamos lá. 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 O jogo está bonito demais da conta, né? Caramba. Vamos lá. 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 Sim. O que é isso aqui? 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 para poder conversar com o Teteu? Aoba, me ouves? Fala, Júlio. E aí? Espera um pouquinho, espera um pouquinho que o seu áudio está saindo em outro canal. Espera aí, espera aí. E aí? Fala de novo. Oh, a Teteu está maravilhoso. Valeu. Simbora. Me ajuda? Vou deixar meu loadout montado, que eu acho que hoje eu vou jogar de sniper e... alguma outra arma aqui. Ah, sim. Então, Elias, eu estou terminando já o negócio aqui. Se eu tivesse... No início eu te pedi ajuda sim, viu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que maneiro. É isso aí. É, está muito alto também. Eu... Atualmente eu estou fazendo live, principalmente na Twitch e na Kik. Aí eu tenho conteúdo da live e posto no YouTube. Eu fiz uma pausa com a live no YouTube, viu? Viou, viu... O... 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 O teu. Por causa do algoritmo do YouTube, tá ligado? Tem sim. Tá meio complicado. É sincero, o YouTube tá ficando uma merda Não, o YouTube é a plataforma perfeita Perfeita não, não, muito boa Mas pra vídeos, né? Ou live de podcast Ai, mano, tô ficando bolado já com o YouTube, mano Agora live de podcast Tá dando renda no YouTube Mas live de jogos assim, foi a fato É, não compensa não Então eu tô postando minhas lives aqui no YouTube, né? Vai ser modo de vídeo gravado É, em estreia Galera, pra você que tá assistindo pelo YouTube aí, né? E formado de estreia no YouTube Não se esquece do likeão pra poder fortalecer, hein? Lembrando que lá, é, os vídeos vão ser postados de segunda, quarta e sexta Beleza? A partir do meio-dia E lives aqui na Kik Na Twitch De segunda a sábado, beleza? O horário Vou ver se eu consigo Me configurar de novo Pra poder colocar um horário bem da hora Aí, dando um Essas festas que eu fiz aí, véi Que eu fiz não Que eu fui Mano Me desengulou tudo, véi Tava feliz ano, né? Aquela festa Depois de indo pra cá Nossa, véi Pera aí Pera aí Eu não consigo te ouvir por causa da música Pera aí Aí, agora eu consigo te ouvir Pode falar Ah, caô Que eu não vou conseguir botar o cano Que eu não configurei No lugar de vereado Eu tô só aqui de felizão Ah, eu tava falando Que tu tava Que dava pra ver na tua cara Que tava felizão Lá naquela festa Que tu foi É Legal Tá muito feliz aí Eu ia perceber Tá muito boa, véi Família inteira reunida Praticamente Aí é bom Tem sim Eita, que eu troco de placa-manha, véi Boa Chegou a Oros Elite P2 P350 Boa, mano Tá massa Ficou boa A minha B450, né? Da Hogs Trix Tá aqui ainda Vou montar uma máquina com ela Tô ligado Aí, mano Tive que mandar meu PC pra assistência Deu ruim no HD, mano Eita, véi Daí eu adorei Assim Vou ter que pagar 300 contas Por um HD Ainda mais a mão de obra do cara Lá pra botar o Windows E arrumar lá pra mim Porque deu ruim E o arquivo que eu te mandei O código lá Nem vai precisar Porque o cara já vai colocar pra mim Que eu mandei pra assistência Ele não vai cobrar pra botar o Windows Pra chave Ah, tá Mas você não passou pra ele não, né? Não Ah, bom Não passa não Porque Eu nem comentei Pra ele não falar Então me passa Eu nem comentei Pra ele não falar Então me passa aí Que eu vou usar então essa aí É porque que lá Eu nem comentei Se a pessoa usar como maldade É ruim Ah, não sei Que arma usar, mano Que merda Tipo, sei lá Usar no modo errado, sabe? Sim, sim Tá ligado O que tu quis dizer Vou ver aqui Opa, peraí Desbravador Desbravador Aí pra mim foi muito, 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 muito difícil Saber se fazia Meu osso Desbravador E aí, beleza? Como é que você tá? Eu tô massa, tô bem. Que bom. Como é que tá melhor aí? Tá um pouco robótico, mas acho que dá pra ouvir, mas acho que não sei se dá pra entender muito. E agora melhorou? Ah tá, bom, não encheu do nada não, mas não tem. Eu acho que o sensor tá aí baixo, né? Porque o ambiente tá mais alto, é que tá massa pra mim. Não, não, pra mim tá, tipo, tô entendendo. Dá pra ouvir a voz, mas às vezes fica meio robótico, fica meio difícil de entender. Ah, entendi. Eu não sei se na live tá assim. Na live eu vou amitar no máximo. É, esse jogo tá me irritando, eu tenho que ficar botando esses lasers no bagulho, sendo que eu não liberei ainda, aí é foda. E aí, Elias, como é que você tá? Tipo, tá jogando, quer dizer, eu já perguntei isso aí, mas tá jogando muito força? Só o dia de quinta e sexta. Ah, sim. Tá bom, velho. Oh, quinta e sábado. Oh, quinta e sexta não, pô. É quinta e sábado. Ah, sim. Eu jogo só a computação sazonal mesmo. Na quinta eu já faço o lago todo, mas de tardezinha, aí já fecho o resto da sazonal com outra pessoa, aí já fecho e pronto. Entendi. Essa semana tá meio, meio, meio zoado o horário pra gente fazer live, cara. Fiz o exame de vista. É, atualizou alguma coisa hoje? Olha, eu não, não sei, viu, mas... Atualizou hoje, Fosa? Atualizou, atualizou, atualizou. Hoje é tarde. Atualizou. Pra mim foi a tarde que eu vi a atualização pra mim. Ah. Você parece que foi dezesseis gigas, minha função foi quatorze. Ah, é, é. Ah. Sentiu um pouco que tá... Um pouco pesado. Uhum. Mas que vai ter atualização, disse que vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Diz que vai ter um lugar de coisa. Nossa, tem muito não porque não... Vai apostar ainda. Pra poder ver se o que vai mudar, né? Entendi. Eu tava pegando 144 de boa, mas de repente começou a pegar menos que 130. É... Eu disse que vai ter um negócio de placa de vídeo, não sei o que, não sei qual é a placa, não. É uma placa... Ali, então não disse o suficiente agora não da placa. Pra atualizar uma coisa ou outra. Ah, é só pra evoluir aí. É só online aí. É... É Rally, viu. Cuidado. Senão o supermercado é errado. Ah, tá. O Rally, já peguei um... Um jipe aqui. Peguei uma Mercedes. Acho que a Mercedes que eu peguei. Deu conta do recado. Entendi. Vamos lá. Dá um salve aí pra galera do YouTube. Hein, dá um salve aí pra galera do YouTube. Esse vídeo aqui vai ser postado no YouTube modo de estreia. Tchau, hein. Sabe... Sabe galera! Ai, mano, to muito animado hoje não, to estressada. Eita, puta, o que que é isso? O que aconteceu? Ah, fui pro treino e não teve rola po... ...quei fui pro treino pra querer bater nos outros e não teve rola. É foda. Eita... Purei meu dedo na porta Ah Meu dia tá merda Ah, cadê o rali? Ah, foi rali, pô Ei, pô Se bonifica aí Se bonifica aí, vai ser osso Ah, corrida mista, né É Se bonifica aí, vai ter até umzinho naquela seara Não é nada, esses caras que é Olag é o filho da mãe Pra pegar uma pessoa de surpresa Eles viram Pô Tô, tô indo bem Pegou gente da hora aqui Ô Oi Júlio É Calma aí, deixa eu lembrar E sete de quarta geração ainda é bom pra hoje em dia? Sim Só não, dá pra usar o Windows 11 Só o 10 É, não É, o 11 é meio É porque eu acho que Se eu não ganho de aniversário Aniversário não Aniversário de Natal Eu vou tentar pegar no início do ano Uma placa de vídeo e um processador, tá ligado? Da minha Da LGA 1150 Assim Que a placa mãe tá mais cara que o processador, pô Ah é, pô? Tá cara demais Eu posso te dar uma dica Fala Como é uma placa mãe B450 Da AMD Pega um Ryzen 3600 Da terceira geração Ford 5 3600 Que tá Tipo, além de ele tá um bom valor Na internet É uma excelente É uma excelente configuração Pra poder jogar É, dá uma olhada Sim, sim Tem que saber esse tipo de jogo também Tem que saber esse tipo de jogo também Tem que saber o tipo de jogo no caso, né? Sim, sim Pô, designzinho Um PCzinho, um filezinho pra poder jogar É que a Intel, cara É muito boa também Mas ela costuma ser uma espécie muito cara, entendeu? Fala a entrega Mas é muito caro Porque o O i7 Que tava lá O i7 Eu acho que era 4620 Eu acho Ah Era alguma coisa Era 4 alguma coisa Ele tava 350 É, vai de acordo com o seu bolso, né? No Mercado Livre É Eu por exemplo Eu ia receber Eu tava pensando em Em pegar ele E eu acho que é uma 1050 Ou 1650 Sei lá Não pensa em pegar uma 3050, viu? Uma 3050 É, mas eu acho que O i7 de 4ª geração tanca 3050 Olha Vou falar bem real Eu não sei Sem sobrar desempenho Porque eu falei Porque se Como a minha ainda é DDR3 Eu falei Pô, tem que Deve ter que pegar tipo uma 1650 Ah, você já tem a placa mãe? Você já tem a placa mãe? Tenho Ah, então só falta o processador, né? Não, eu tenho tudo Só que tipo Eu quero fazer upgrade já, tá ligado? Pra poder rodar um bagulho melhor Ah, só lembrando Porque a Intel Porque a Intel Você consegue somente duas gerações De uma placa mãe só Eu acho que a AMD é melhor do que a Intel, no caso É isso, eu concordo Concordo, você pode Depende do bolso Pode pegar uma 450 Fica mais fácil Eu tô pensando Eu tô pensando Seriamente nesse mesmo Junta a graninha Eu vendo o PC E compra Tudo logo numa vez Ah, o O teu Com a B450 Igual o O Elis aí falou O Elis aí falou Que com a B450 Você consegue rodar Todos os Da 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 E É verdade Beleza Eu vou falar pra frente Que tiver mais folgado Eu vou dar uma olhada nisso aí Depois Depois Eu vou dar uma olhada Eu vou falar pra frente Um pedacinho Depende dos preços baixar alguma coisa Com uma placa maior Ou uma placa maior Uma placa maior Uma placa de vídeo maior A minha placa maior É uma B450 Mas eu só troquei por causa que eu precisei trocar né velho Por causa das coisas que eu estou usando aqui É É Porque Pra rodar o arrasado é pra sério É Não Eu aqui pra usar não Se eu for rolar com ele aqui Porque eu queria instalar o primeiro na nada É o quê? Tem que instalar o primeiro na nada Do dois jogos Um jogo para o menos Tem que ser Com o conceito do Foza Se eu desinstalar o Foza Pra jogar o Pod Não adianta pra mim Ela tá quase sem necessidade aqui No console Pesado Não Eu só troquei de placa mãe aqui Porque A placa mãe que eu tô usando Que eu tava usando É a B450 Ela era PC Express 3.0 e 16x né Aí tipo assim Ela tem dois slots de SSD E ali no dois Isso Isso Daí eu peguei e coloquei os dois Os dois né Aí ela começou a ter problema com Com a placa de vídeo Porque ela dividiu A potência da placa de vídeo com SSD Aí ficou a 8x A placa de vídeo A gente começou a trabalhar a 8x E a 3.0 Aí começou a capar o gráfico da placa de vídeo Que que eu fiz Comecei a precisar falar com a mãe da hora né Aí vi uma placa mãe custo-benefício e potente Aí eu vi essa B550 da Aorus Elite aí Lá na Pichal né Pichal paga nós Aí eu peguei a placa mãe né Pichal não Vamos ser sinceros Pichal é Pichal né É bom demais Lá velho O melhor preço da internet eu vi lá velho Faz em 12x sem juros Pichal contratem o Júlio para fazer propaganda Tem que gravar mesmo mesmo A minha 3060 que eu tinha né Que eu tinha 3060 eu vendi ela Eu comprei na Pichal que tem cara Sim Pichal Mano se eu fizer a Pichal tipo é Ela Terabyte Cabum Sim São os melhores E É as melhores Estúdio PC mais ou menos Esse eu nunca ouvi falar É Também não Não Estúdio PC mete a mão Por isso que eu nunca me vejo direito Mano eu não conheço Tipo vamos dizer uma 3050 na Cabum Na Cabum vamos dizer Tá 2000 tá ligado Vai olhar lá tá 3 e meio Tá ligado O ruim do Cabum é que É que você não consegue mais fazer em 12x sem juros Ele faz até 10 só Sem juros E os juros é muito alto cara Já tá bom pô Os juros é muito alto do Cabum Tomara que deu Tomara que Deus futuramente melhore isso É É Porque as coisas estão Forjadas em Desculpa A mesma placa que eu comprei A minha placa mãe lá na Cabum Que eu fui comprar Por isso que eu preciso Pegar Pichal Olha eu consegui fazer Ah É 12x 139 Né Eu fui ver na Cabum Cara Deu 12x de 168 Quase 200 pontos a parcela velho É E na Pichal não Na Pichal ficou 12x de 138 É muito bom Você viu tanto de juros Teve em cima da parcela Da Do Cabum Não É É Muitos juros Isso em 12x Foda eu não sei É complicado Foi por isso que eu peguei lá E a E a placa mãe velho Veio muito boa Muito bem balada Inclusive Eu fiz unboxing Mas eu perdi o meu Meu vídeo Meu vídeo está corrompido Aí é triste É triste Não Como triste que é Deixa eu ver aqui na Estou pensando mais tarde Eu não sei Eu vou pensar nesse jeito Estou pensando para 40x90 Vou ver se eu passo Eu quase comprei a 40x70 Eu quase comprei ela Ah Deixa eu ver aqui Aqui Eu só não comprei ainda Porque eu não tive condição É muito caro Ah Sargadinha demais É Deixa eu ver aqui Essa Eu vendi a 30x60 E a E a 10x60 Para poder comprar A A 30x70 atual Galerinha Entendi Eu vou finalizando o vídeo por aqui beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo Para poder fortalecer Beleza galera? Eu É Eu sei que não está Não está completo o sazonal Porque Falta Liberar a SF90 Mas eu não gosto de fazer esses exercícios Sabe? Não os exercícios tipo Eu não gosto de fazer essas corridas aqui De De Velocidade Eu gosto só de fazer as corridas Sabe? Eu sempre fiz isso então É por isso que eu vou finalizar o vídeo por aqui beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer beleza? O vídeo do Forza Está ficando por aqui Agora eu vou dar uma pausada aqui né? E vou partir para um codezinho beleza? Então o vídeo vai ser cortado aqui né? É Na edição Mas Em outra live Não Em outro vídeo né? Vai ser postado É O O O Codezinho beleza? O Warzonezinho com vocês Eu vou jogar com Com o Teteu E também Ver se consigo chamar o Rafa beleza? Então Fica com Deus pessoal Até mais E falou Fui 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 Fui